Eita, então vambora, vambora. Mas eu tô na abstinência de álcool e cigarro. A água que você tomou é aquela que eu não te aconselhei? Eu experimentei essa porra aí também, cara. Ah, não, eu tô meio comprimido, velho. Tem aquela cena que o Frodo fala, eu sou o Frodo dos Bolseiros Meridius. E eu destruirei esse anel. Começa agora o Dragões Sol Negros Podcast. Aqui é Minaro Urso. Aqui é o Vitor, de Rondônia. Diego. Aqui é o Mota. Aqui é o Bomber, seu pano de nerd. Aqui quem vos fala é o Medunha. Falha crítica. O quê? Falha crítica. Falha crítica, top 10 da falha crítica. Em décimo lugar. O menos pior dos piores. Coração de Dragão 2. Só tem uma parte boa no filme, que é o dragão cuspindo... Não cuspindo, escarrando gelo. Por isso que ele não tá em primeiro. Esse filme é muito ruim. Se você puder fazer outra coisa, até ler aquela Sabrina, vai ler Sabrina. Cara, pegaram aquele filme do Sean Connery, do Sean Connery, o dragão James Bond, Sean Connery, Massa, que foi o 1. Aí colocam o Austin Powers. Tipo, gaste tempo lendo A Bula do Seu Anticaspa em casa e não assista esse filme. Quando você quiser mandar a visita embora da tua casa, você fala Olha, tem um filme legal. Bota... Gaste tempo ouvindo aquele testemunho de Jeová que vem na tua casa. Penece um café, uma pinguinha pra eles, assim, que... E se eles enxerrem muito o saco, bota eles pra ver Coração de Dragão 2. Eles estão querendo comprar várias cópias pra exibir em todas as prisões. Isso é um castigo desumano, cara. 9º lugar. É o desespero do atorzinho lá que fez O Justiceiro, né? Você olha assim, ah, é um ator conhecido, tal, vou assistir esse filme. Não faça isso, né? Peraí, peraí. Você fala do Ray Stevenson ou tá falando do Thomas Jane? Não é o cara do Justiceiro, não é, O Cled? Ah, não, não. É o cara do... Solomon Cain. É o cara que fez o Solomon Cain. Eu me confundi. Ah, pô. Sim, é o James Pirifoy. Esse cara ia ser 007, cara, antes do Pierce Brosnan. Aí, a merda aqui caiu. Em 8º lugar. Um filme muito conhecido de vocês. Está passando direto no Telecine. Caça as Buchas. Caçar o cara que escreveu esse filme cretino. É a união do botoqueiro fantasma com o Hellboy, né? É uma aventura de RPG quando o cara não tem ideia. Cara, tô sem ideia nenhuma. Vamos gravar isso aqui. É muito doido, velho. Não tem aquela cena... Aquela cena lá da menina aqui que tá lá o Nicolas Cage com sua bela peruca, né? Com a tocha. Ela apaga a tocha e faz a tocha acender de novo. Eu só imaginei a menina fazendo assim. Apagou a tocha, acendeu a tocha e vira pra ela e ela fala... E aí é... E aí é... E aí é... O pior de tudo desse filme é a expectativa que a gente cria, cara. Tem uns atorzinhos legais... Ou ela podia fazer que nem o exorcista, né, cara? Abrir as pernas e enfiar a tocha. Esse estrelando o Kid Begala. Em 7º lugar... Valhalla Rising. Acho que é o Guerreiro Silencioso no Brasil. Sem brincadeira, assim. Na minha opinião, é o pior filme que eu já assisti na vida, esse filme, assim. É o tipo de filme que se colocarem um cupom, que você vai ganhar uma Mercedes. Assim, só dando o número desse cupom no meio do filme, ninguém vai lá receber a Mercedes, cara. Você não consegue, assim. Pelo menos não estaria nessa lista. Uma merda. É alemão, esse filme. Cara, tem filmes ruins que o trailer te dão ideias pra jogo, né? Sim, esse é o caso do Valhalla. Cara, você acredita que ele dava uma pontuação de 71% na crítica, lá naquele site Rotten Tomatoes? 71% do quê? 71% de aprovação. Os caras são doentes. Pra parecer que é intelectual, que é cult, velho. Ah, meu irmão. Intelectual de cult é rola. O filme tem um nome, assim, que é um chamariz danado, né? O nome é maneiro. O nome em inglês é maneirismo. O nome em português aqui no Brasil é uma bosta, né, cara? Guerreiro silencioso. Cara, mas assista o filme, então. Eu desafio vocês. Enfim, depois vem falar que o filme é bom. Quero ver o seu argumento. Em sexto lugar. É, esse? Espera aí. O gay já votou como o melhor antes. É, mas na versão Schwarzenegger. Eles não se contentaram em ter um clássico do cinema com um vilão de chapinha e colocaram uma vilã careca escrota. Quem reclama da chapinha, tá aí. Não tem chapinha. E o Conan faz a sobrancelha nesse, velho. É, o Conan legalzão. Tá sempre dando risada, cheio de amigo. Não, né, nesse filme do Conan, uma coisa que eu acho só que faltou foi a falda geriátrica. Peraí, peraí, peraí. Esse sexto lugar, Conan, que vocês estão falando, é o Conan com o Caldrogo? O próprio. É! Eu acho que ele era melhor Caldrogo, Conan Caldrogo, do que Conan o ator. Que puta merda, né? O cara devia ter continuado sendo o Caldrogo. É, mas o Conan ficou muito herói nesse filme, né, cara? Imita o Caldrogo, que ia ficar bom. É, porque o Caldrogo, ele é o jesuíno da fantasia, né, cara? Ele é, vem aqui que eu vou te usar e é isso aí. Pois é, cara. Ele podia ter feito o Caldrogo. Ia ficar um bom Conan, cara. Ia ficar um bom Conan, cara. Ele usa armadura, velho. Ele usa armadura nesse filme, cara. Manuco, cara. Ele usa uma armadurona catota lá, cara. Que sacanagem aquilo. Maduro de papelão, né? E nem tem o Tonsandum lá. Não tem o Tonsandum, até que é a agulha estranha lá, cara. Que anda toda torta lá, diabólica lá. Vem muito caricato, velho. É, faltou o Tonsandum, né? Isso é fato. Me corrija aí, Mina. O vilão fica o filme inteiro correndo atrás das partes da máscara pra ficar catoto. Não, não, não é assim catoto, não. A parte da máscara vai transformar ele num deus. Num deus. Aí ele acha a máscara. Bota a máscara. E o Conan mete a porrada. Mais fácil que quando ele tá fazendo essa coisa. É isso aí. Você virou um deus, virou. Então vou te mostrar que você é a porrada. Você virou um deus, virou grande coisa. Eu peguei nível 30. É, mas o problema não é esse, não. Olha só, é que vocês também não pegaram as nuances. Em quinto lugar. Quinto lugar. Quinto lugar, Em Nome do Rei. Pra quem não sabe, esse filme foi baseado no jogo Dungeon Seed. Dungeon Seed, até o nome, né? Inclusive, se eu não me engano, esse é um dos vários filmes baseados em jogos que foram dirigidos pelo U. É isso que eu ia te falar, cara. Como é que o filme pode ser bom se tem um E.B.O.? Pois é, ele conseguiu de novo. Eu acho que ele é especialista. E o pior, né? Colocou ainda o Jason Statham no papel principal, que até podem não gostar, mas é um ator que normalmente eu gosto. Acho legal, assim. Cara, fez uma porcaria de um filme, assim. Ele conseguiu cagar mais no filme. Parabéns, Weeball, você é do caralho. Pra quem não conhece o Weeball, ele também dirigiu Blood Rain, Postal, Far Cry, Alone in the Dark e House of the Dead. Tudo baseado em jogo, tudo um cocô que dá vontade de arrancar os olhos. Mas sabe que o Weeball só dirige filme porque ele consegue uma brecha numa lei alemã de incentivo à cultura, né? Sabe disso. Tipo a Lei Rouanet daqui, né? Do Brasil. Nossa. Caralho, o cara só faz jeitinho, então. Enfim, cara, esse Dungeon Siege aí, em nome do rei, corra dessa porra, vai jogar o jogo, que o jogo é bom. Tá incluído no em nome do rei, o em nome do rei 2, com o Dolph Lundgren. Nossa Senhora. Se você não arrancou os seus olhos, se você arrancou os seus olhos no primeiro, você vai escutar o segundo e perfurar seu cérebro. Quarto. Tanto que tem, eu acho que os cinco livros dessa série eles pararam no primeiro filme. Tinha que ter parado nos créditos. Esse filme é ó... Sem comentário. Lixo. É, eles deviam ter feito um desenho animado, né? E detalhe, é um dragão fêmea. Mas nem se fosse o dragão Conan. Esse filme não tem condição, velho. Esse filme é horrorível. Eu tô imaginando um dragão Conan, ia ser foda, mano. Conan ladrão, Conan pirata, Conan... um monte de coisa. Conan dragão. Conan RDD, velho. E ainda ia comer todas as outras dragões em voo. Cheio... cheio de... anabolizantes, esteroides, etc. Terceiro lugar. Vai para... The Barbarians. E aí você me pergunta, o que é The Barbarians? Aqueles que fizeram filme de babá, umas babás fora de série, umas coisas dessas daí? Esses mesmos, dois irmãos gêmeos mega bombados fizeram um filme medieval. É, que eles se apresentam como The Barbarian Brothers, né? É uma versão do Conan com os irmãos gêmeos da luta livre. Velho, é o filme vergonha alheia, cara. Aquela cena é boa, velho. Aquela cena é boa. Que eles decepam o macaco, aquela cena é boa. É vergonha alheia, cara. Você fica com pena dos caras, velho. Quando eles estão no filme lá, você fica com vergonha por isso. É o filme da Warner Bros, né, cara? Esse The Barbarian. Junto com a Canon, não sei se ainda existe. Falei depois de fazer esse filme. Falar, deve ter fechado. Com certeza. No dia que lançou, acabou. Mas se acalmem, ainda tem dois filmes para a gente falar sobre eles. Ainda tem dois. Então vamos ver. Vamos ver quem pegou a medalha de prata, então. A medalha de prata consegue ser pior que The Barbarians, mas é mais conhecido. De prata. Oh, Scorpion Rey. Mas foi o filme que lançou The Rock. Não, não foi na Múmia 2. Na verdade, assim, depois de ser lançado na Múmia 2, eles fizeram um teaser, chamaram nele naquele personagenzinho, né? E daí fizeram um filme sobre esse personagem, o qual está no nosso segundo lugar. Nosso segundo lugar? Tirando o arco que atira mísseis dele, que carrega umas pessoas 20 metros, porque o avião foi inventado não pelo Santos Dumont, mas pelo Escorpião Rey. Você amarra um cara na flecha dele e atira, que o cara sai voando, amiga porra. Nesse filme tem a luta épica, né? O The Rock contra o Espera do Milagre lá, né, velho? É verdade! Finado Espera do Milagre. Michael Clarke Duncan. Finado Espera do Milagre. Tirando a roupa do vilão, que é de couro comprado no shopping, que eu não curti, os caras usam aço na época da Mesopotâmia, os caras usam aço na época que não tinha nem bronze. Diga-se, Escorpião Rey, toda trilogia, que acreditem que se quiser, fizeram três filmes. Não tem três, sério? Caralho, você tem disso não. Eu me recusei a olhar pra cá. Gastaram dinheiro com isso. Cara, eu acho que a única coisa boa desse filme se chama Kelly Who. A Bruxa. Oh yeah! Ela é demais, cara, ela é demais. Às vezes que eu vejo, eu desvio a olhar pra não me arriscar, cara. Havaiano. Cara, o Escorpião Rey, o dois é com o cara também? Não, é com o rei de cultur, cara. O dois é com o rei de cultur, cara. Não, o três é com o cultur. Dois. Não, o três que é com o rei de cultur. Dois. A saga de um guerreiro. Três. Dois. Três. Dois. Três. Dois. Três. Dois. Três. Dois. 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 Esse Hellboy também só faz filme massa, né, velho? Oh, esse cara é bom, cara. Esse cara é bom. Cara, fala um filme bom que ele fez, cara. Hellboy. Ele faz a narração inicial do Fallout. Ele faz o pai do Conan novo, cara. Tá, ele fez o... O Alien, cara. Fez, fez sim. Alien 4. Velho, acho que o melhor filme que ele fez foi o Planeta dos Macacos, velho. Pô, ó, o cara é tão bom, tão bom que nem vocês falaram, que aqui nos bizarros aqui ele já apareceu duas vezes, velho. Três vezes. É, é, então, ó, o cara merece o troféu, velho. Esse cara é o campeão, velho. Até agora você viu o top 10 dos piores filmes de fantasia no cinema. Agora, veja, de 10 até o outro segundo, para que você tenha um AVC com o primeiro lugar. E tem que ter coragem de falar que o filme é ruim, que eu quero ver tu botar lá depois no comentário. Ah, não, esse filme é bom. Conan Caldrogo, de sobrancelha feita. Em nome do rei, Mota. Essa merda de Uebo, vá pro caralho. Aragorn. Aragorn não é mais. The Barbarian. Esse filme é vergonha lê pura. Escorpião Rei. Como é que é o nome do cara? The Rock. Arrepia. O The Rock é a pela, né? O The Rock é a pela. E agora, em primeiro lugar, o mais um dos zooms. Soyuz Tambores. É um, meu irmão, é um. Snake Eye. Ladies and gentlemen. The maximal power of the filmes. The Unanimals. The Maximals. A escolha da internet. A escolha do povo. Dungeons and Dragons. Todos que fizeram em todos que vão fazer até hoje. Que Deus o livre. Um ou dois. Esse filme é uma desonra ao nome Dungeons and Dragons, cara. Ele é pior que o quarto edição do D&D, cara. Esse é o pior filme já feito na face da Terra. Nada mais justo. Eu tive a pressão que ele é um First Quest. Cara, no máximo, no máximo, um 3D e T. Ei, ladrão. Ei, ladrão. Só que o que quebra ele mesmo é o Ressurrection no final, bicho. Aqui eu não quebro o filme, cara. Eu posso falar pro filme, assim, a única cena que me vem à cabeça. A única cena que realmente foi boa do filme. Quem assistiu vai lembrar, assim, né? Que o cara... Ué, o que você está pegando? Nossa, é um dente de dragão! Que o cara... É a única coisa que presta. O ladrãozinho tentando roubar o dragão. Tenha coragem de botar o nome Dungeons and Dragons no filme. A Wizards of the Coast autorizou essa merda. Eles têm que ser enrabados anualmente pelo kid bengala. Isso é um absurdo. Eles fizeram com baixo rostamento, baixa qualidade, baixo roteiro, baixo tudo, velho. A única coisa que não era baixa nesse filme era o anão que aparece no filme. Caso você, nerd amigo, tenha conseguido arranjar uma namorada nessa sua vida difícil, convide-a para assistir com você. E volte a ser um nerd punheteiro, porque tu vai ficar sozinho.